Você conhece algum projeto do candidato do Acordão? Até para os momentos eu não tenho nenhum... não conheço. Eu não sei nem se ele tem projeto, o Rio Grande do Norte, porque a gente não vê falar. Fora a Playboy que eu vi ele lendo uma vez, passou até na televisão, na Câmara de Deputados, nenhum. Não vejo o Henrique mudando o Estado, não vejo grandes vantagens em ter Henrique como governador do Estado. 43 anos de vida pública, nenhum projeto conhecido pelo povo. Já as denúncias todo mundo conhece. Veja, Henrique Alves contrata a empresa laranja. Folha, patrimônio de Henrique Dobra em 4 anos. Novo jornal, gravação envolve Henrique Alves. Folha, operação do Ministério Público cita Alves. Basta de escândalos. Começa agora o programa de Robinson. Robinson, o Governador da Segurança. Não vote em branco, não vote nulo. Não fique indeciso ou em cima do muro. Vote 5-5, Robinson, governador. Esse é o Néstor, sim, senhor. Não vote em branco, não vote nulo. Não fique indeciso ou em cima do muro. Vote 5-5, Robinson, governador. Esse é o Néstor, sim, senhor. Se você está indeciso, compare os candidatos. Robinson tem 28 anos de vida pública e nunca esteve envolvido em nenhum escândalo de corrupção. Henrique já teve seu nome envolvido em vários escândalos, muitos ainda sem explicação. No mais recente, o TRE investiga o possível uso de um avião da FAB em sua campanha para governador, o que poderia configurar abuso de poder e levar à cassação da sua candidatura. Robinson não enfrenta nenhum processo de improbidade. Henrique figura como réu em dois processos por improbidade administrativa. O primeiro é sobre o caso Segov, da época em que foi secretário do governo Garibaldi. O outro corre sob segredo de justiça. Mas, segundo o site do Tribunal Regional do Distrito Federal, o Ministério Público acusa Henrique Alves de enriquecimento ilícito. Saiba mais? Digite no Google Robinson faria escândalos e depois digite Henrique Alves escândalos e tire suas próprias conclusões. A Onda 5-5 vem varrendo o Estado e trazendo a certeza da vitória e do povo livre do Rio Grande do Norte. É a onda da mudança com Robinson governador, derrotando a velha política e o acordão com a força do seu voto. A força do povo. É o Rio Grande do Norte de cima a baixo dizendo sim às melhores propostas e ao candidato da coragem. da honestidade e do trabalho. Robinson 5-5. O acordo de Robinson é com o povo e não com as velhas forças que se revezam no poder nos últimos 40 anos. Robinson é o único que tem liberdade para montar a sua equipe sem influência política. E para isso, você sabe, Robinson é o mais preparado. O nosso governo será um governo técnico. Estamos livres para escolher as pessoas mais preparadas para governar o Estado. Vou colocar nos carros principais pessoas com competência, tirando das universidades, dos movimentos sociais, pessoas que têm um compromisso com o Rio Grande do Norte. Valorizar quem trabalha é o caminho para uma gestão eficiente. Na Assembleia, Robinson foi parceiro dos servidores. Logo que assumiu a presidência da Assembleia em 2003, Robinson fez um levantamento sobre a remuneração dos mais de 1.900 servidores, entre efetivos e comissionados. Muitos que exerciam a mesma função recebiam salários diferentes. Para corrigir essa e outras distorções, ele concedeu quatro aumentos em oito anos. É importantíssimo que isso se dê de acordo com a sensibilidade do presidente. Foi a força que esperávamos para mostrar tudo o que a gente tem, o nosso empenho, a nossa eficiência em favor da sociedade. E Robinson não parou por aí na valorização do funcionário público. Em 2009, ele implantou o Auxílio Alimentação, um complemento salarial que hoje chega a 1.200 reais. Um dinheiro que faz a diferença no bolso do trabalhador. Hoje a gente tem uma reserva, pode ter uma poupança. Foi bem significativo para a gente o Auxílio Alimentação. Da mesma forma que eu fiz na Assembleia, eu vou fazer no governo do Estado. Vou governar com você, servidor público. Robinson tem propostas viáveis para tornar mais eficientes os serviços públicos que você utiliza. Pacto pela eficiência Robinson vai atualizar e cumprir rigorosamente o calendário de pagamento de todo o funcionalismo. Os servidores serão premiados pelo bom desempenho e estarão mais motivados para atender você com mais eficiência. As conquistas que iremos ter juntos para transformar o nosso Estado serão feitas em parceria. Robinson, de mãos dadas com o servidor público do nosso Estado. Robinson é o melhor para o Rio Grande do Norte. Tem as mãos limpas. Ele vai governar com amor, com carinho. Robinson, charia! Ele é o melhor! Robinson vai ganhar geral! Vai ganhar geral! Geral, 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 geral! A campanha de Robinson cresce no segundo turno e parte para a vitória com o voto livre do Rio Grande do Norte. Da capital ao interior, o povo já decidiu. Agora é Robinson governador. Robinson vai investir em segurança e infraestrutura. Um caminho para atrair mais investimentos e movimentar a economia do Estado. Pacto pela Paz. Centro de Comando das Polícias. Inteligência e tecnologia para respostas mais ágeis. Honda Cidadã. A polícia mais perto da comunidade. Centrais de Polícia 24 horas. Polícias Militar, Civil e Técnica, trabalhando juntas. Pacto pelo Desenvolvimento. Robinson vai construir a ponte Alecrim Zona Norte em Natal. Uma reivindicação da população que sofre diariamente pela falta de alternativas para seu deslocamento até a Zona Norte. E tem mais. Isenção de ICMS na compra de motos para mototaxistas. Construir o Terminal Oceânico do RN. Vamos planejar o Estado e pensar o nosso Estado pelos próximos quatro anos. Eu não quero ser o governador da próxima eleição. Eu quero ser o governador das próximas gerações. Hoje o Rio Grande do Norte precisa mudar. E a mudança é Robinson Faria. É Robinson, não tem quem tome essa. Não tem outro não, só tem ele. Só vai dar hobby no agresto. 55, é Robinson. É Robinson Faria. O resultado do primeiro turno confirmou a vitória do povo livre do Rio Grande do Norte. Com Robinson no segundo turno e Fátima Senadora. Por toda parte, o povo disse não ao acordão e sim à mudança com Robinson, o governador. É a onda 55 se espalhando pelo Estado e mostrando que a força do seu voto vai vencer esta eleição. Vamos juntos, com a força do seu voto, com o seu sentimento de liberdade, de cidadania, de resistência, de coragem e de fé. Vamos construir uma nova história política no Rio Grande do Norte. Conto com você. A hora é essa. A voz da resistência encontrou eco no Rio Grande do Norte. Robinson reúne ao seu lado o voto livre dos portuguares. O eleitor faz valer a força do seu voto. Eu vou por Robinson pra mostrar que agora é pra valer. 5x5 é meu governador, o futuro melhor vai trazer. Eu vou por Robinson pra mostrar que agora é pra valer. 5x5 é meu governador, o futuro melhor vai trazer. Robinson, o 55 governador, é a força do seu voto. Entenda o escândalo, bode galeguinho. A Folha de São Paulo revelou em janeiro de 2013 que Henrique Alves enviou 6 milhões de reais em emendas parlamentares para uma empresa que pertencia a um de seus assessores. A Bonassi Engenharia deveria construir casas e praças em 20 cidades do interior do Rio Grande do Norte. Acabou virando o retrato de um escândalo nacional. Um repórter da Folha foi até o endereço da tal empresa. Encontrou apenas uma casa velha num bairro de classe média baixa de Natal. A casa era vigiada por um bode conhecido por galeguinho. E nem de longe parecia ser a sede de uma empresa que pudesse tocar obras no valor de 6 milhões de reais. Quando a Folha pediu para o nobre deputado explicar por que dinheiro público estava sendo enviado por ele para uma empresa tão suspeita, Henrique Alves respondeu Não sou eu que tem que explicar, é a empresa. O assessor foi demitido. E até hoje o escândalo do bode galeguinho não foi explicado por Henrique Alves.